Alô, 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 e aí pessoal, beleza? Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da minha campanha no jogo, né? E o vídeo de hoje vai ser aí a mais uma aprimoração na garagem que eu tenho, né? E dependendo até a compra de mais dois caminhões, né? Eu consegui juntar muito esforço, mas também graças aos motoristas, consegui juntar 310 mil euros, né? E vou aí ampliar a garagem que eu tenho, ampliar mais ela, ao máximo que eu puder E vou colocar também o máximo aí que dá o número de caminhões e motoristas dela, né? Então vamos lá pessoal, vamos acompanhar aí essa ampliação aí da garagem Ahn, deixa eu só passar aqui pra vocês o meu estado aqui no jogo, né? Tô no nível 21, 51 mil e 67 de experiência Eu percorri até agora 33 mil e 32 quilômetros, né? Tô no nível 6.7 Aqui as habilidades, ainda falta muito ainda, né? Pelo menos as cargas perigosas já foi tudo, né? E agora eu tô procurando distribuir aqui conforme eu vou avançando, né? Ahn, que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Estou com esse caminhão aqui Aquele que eu tinha modificado, ele era amarelo, depois eu pintei de preto e tal E aqui o status da minha empresa, né? Meu dinheiro é esse, 310 mil e 165 euros Eu tô com uma garagem só, que é a garagem que o jogo ofereceu E o meu objetivo seria ampliar ela ao máximo que dá, né? E colocar o número máximo aí de caminhões e motoristas nela Pra depois eu pensar em comprar uma outra garagem por aí Eu tenho três caminhões, né? E três motoristas, né? Beleza Ahn, vamos lá então, pessoal Iniciamento aqui da garagem Essa aqui é a garagem Só com esses dois motoristas, né? A Catarina e o Max A Catarina até que tá subindo de nível legal, né? Ela era 1.7, né? Já tá 4.2 Só o Max que tá devagar Dependendo até Eu acho que eu vou até dispensar ele Vou ver um outro motorista aqui Vou até aproveitar Apesar da produtividade aí da garagem tá 100% toda semana, né? Mas, meu, desde que eu peguei o cara Ele sempre, sempre ficou nesse nível Tá foda, né? Mas eu dou um jeito aqui Bom, vamos lá Vamos aprimorar aqui a garagem 100 mil euros, ó Vai receber mais duas vagas essas Beleza É Acho que as duas restantes Então, vamos lá Opa Já tá melhorando aí o negócio A garagem é ampliada Mais vagas, show de bola Ó Aí sim, mano Ok, tem até pouso de gasolina ali Caralho, velho Que da hora, mano Lembrando aí, pessoal Que essa garagem aqui É a Do começo do jogo, né? É aquela aqui Que o jogo oferece Logo no começo Esse cadeado aqui, pessoal Eu não sei o que que é, né? É Não tem nada pra desbloquear aqui Bom Tudo bem Ah, vamos lá É Ah, já entendi Já Já entendi Bom Vamos então as compras aí De dois caminhões Cadê? Concessionárias Volvo Vou pegar dois Desse aqui, pessoal Do mais simples, né? Por enquanto Eu vou deixar ele com essa cor Até aumentou aqui O Como eu posso dizer Símbolo, né? Da garagem, né? Porque ele era pequenininho No começo Até aumentou Quem vê Quem vê Pensa, né? Comprando dois caminhões Logo de cara Mais outro caminhão Ok Bom, pessoal Eu já Ampliei a garagem ao máximo Complei os dois caminhões E agora Vamos Ao recrutamento Mas antes Esse cara Tá foda Sim, sim Vamos lá Vamos ver Aqui Vamos ver Vamos ver Por incrível que pareça A mulher Tá Arrebentando Essa tiazinha Será que é legal Vou pegar Esse cara Aqui Deixar ele aqui Vai ficar No lugar Do Max Vamos ver Vamos ver Vou pegar Essa tiazinha Aqui Só para Ver o que Que pega Jogá-la Aqui A restante É tudo Ah, ainda tem 1.7 Tudo 0.8 E vou pegar Essa aqui Skarnet Skarnet Ok Ok Aí pessoal Tá aí Mais 3 novos Motoristas E vamos ver Para ver o lucro Da garagem Renda ilegal E agora Pessoal Deixa eu Fazer uma observação Para vocês Rapidinho Daqui para frente Eu vou procurar Juntar o máximo De dinheiro Que eu conseguir É um saco É fácil Mas quem sabe Agora seja mais rápido Com esse Número agora De motoristas Eu vou Conseguir juntar Juntar o máximo Que eu fiz Agora Juntei 300 mil euros E Fazer um vídeo Já numa pancada Só Igual fiz Agora Que foi A ampliação Da garagem O máximo Que eu consegui E a compra De dois caminhões E a contratação Dos motoristas Para mim Numa tacada Só Já tentar Fazer tudo De uma vez Beleza Pessoal Bom Por enquanto É isso aí Tá rendendo A empresa Por enquanto Deixa eu ver Vou ligar O relatório Dela Aqui Ela tá Não é grande Coisa Mas Tá ajudando Bastante O relatório E Como um amigo Meu tinha explicado De Distribuir Aqui É mesmo Pessoal Já tava Esquecendo Já Esse aqui Eu vou jogar No ADR Porque ele tem Mais Melony Eu vou colocar Longa distância A Scarlet Eu vou jogar Ela no Frágil Carga Frágil Isso Pronto Tá aí E É isso aí Pessoal É Como eu disse Aí No Poco Agora Agora Poco Eu vou Fazer isso aí Eu vou Juntar o máximo De dinheiro Que eu puder Né E vou Numa tacada Só Já fazer Um negócio Só Como eu fiz Aí Ampliação Comprar os caminhões Tudo Né Uma paulada Beleza Pessoal Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí Vai ter mais e mais vídeos Aí Vou procurar resumir os vídeos Pra não ficar tudo picadinho Sempre aí Com um bom desenvolvimento Da empresa Eu vou Passar o vídeo Pra vocês aí Pra vocês É Como eu posso dizer Verem o andamento Né Da Da minha empresa Aí No jogo Beleza pessoal Bom Então por enquanto Só isso Um grande abraço A todos Até os próximos vídeos Aí pessoal Valeu